Depois de já terem feito uma parte das trilhas aí, a galera tá no bate-papo aqui. Falando o que viram pela frente, o que aconteceu, o que rolou por lá. Ela é irmã, tá aí agora, Fernando de Goiás. Não é o desafiar o morro, o Brutão. Chegou lá, chegou legal.